Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E estou aqui para reagir a Alanzoca Melhores Momentos de 2022. Reagi a parte 1 e a parte 2, os melhores momentos de 2021. E vocês gostaram bastante, deixaram muito like, comentaram muito o que queria que eu trouxesse mais. Então agora a gente vai reagir aos melhores momentos de 2022, parte 1. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo e comentarem bastante aqui embaixo para eu saber que vocês querem a parte 2, eu vou estar trazendo a parte 2 para vocês também. Então deixa muito joinha, comenta muito, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, vem se aproximar para não perder nenhum vídeo novo que está saindo aqui. Estou fazendo playlists com esses conteúdos aqui no canal também, então você já pode ir lá acessar a playlist e assistir completinha. E caso você não me siga no meu Instagram, ele está aparecendo aqui do lado, para a gente ficar bem próximo mesmo e bem chegado. Sem mais enrolações, vamos reagir aos melhores momentos de Alanzoca de 2022 em 3, 2, 1. Véio desespero. Pelo amor de Deus, alguém a tira nele! Alguém a tira nele! Ai, é foda. Olha a cara dele. Alan! 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 O nome do inimigo está agora presenciado por recorde permanente como... Alan! 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 Caralho, cara! É que demorou muito a gravação, desculpa! Alan! Alan! Vamos manter, né, mano? Véi, genial! Eu assinei no... Eu não sabia que o mouse estava ali em cima, mano! Eu não sabia que o mouse estava ali em cima! Que jogo é esse? Muito bom! Que que é isso? Essa é a verdadeira... Que é isso, cara? Muito bom! Ele gritando é muito bom, mano! É muito bom! Não dá! Nem metade da vida pra quem chegar perto... Prefio dele no tuco! Nossa! Eu ainda vou morrer nesses rex, eu tenho certeza! Não dá! Na moral, cara! Eu já fiquei longe, eu morri! Ai, meu coração tá gelado! Tomei um sujo, de verdade! Vem, vem aqui no chão! Aqui! Que diabo é isso? Velho, tá muito alto! Eu não sou mais rápido, eu não consegui sentir ele quando partiu pra atacar. Não tem que me conferir esses movimentos... Estou ouvindo com meus próprios olhos, mas seus movimentos estão parecendo mentira. Yes! Yes! Gente, esse tempo... Velho, quem é de ter esse aqui? Tá muito de parabéns, mano. Ele jogou igualzinho aquela puta que ele faz uma fobia, não acontece... Caralho! Calma, eu tô tranquilo. 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 Eu tô tranquilo pra caralho. Eu não tô nova, eu vou baixar o volume, que eu tô morrendo. Maldita lâmpada. Por sorte, tenho um isqueiro. E ele tá jogando no escuro, né? Quer dizer, tá meio escurinho. Eu tava esperando. Eu achei que ela ia largar a lâmpada e pegar o isqueiro. Já era, já era. As caveiras vindo, ó. Eu vou só tentar correr, mas não dá. Mano, mano! Eu não enxergo, cara! Chate, eu quero enfiar essa espada no meu próprio cu e virar a própria espada, mano. Que parte... Não dá pra enxergar nada! Ó, lojinha. Vamos entrar na lojinha. Eu tô passando a mão. Que lojinha! Vamos sair da lojinha. Vamos sair da lojinha. Teconi magata. Sei lá, mano. Tecomi na mata. Quem que significa ter comi na mata? Meu Deus, ele é muito ledo! É muito ledo, véi. Fingiu, querendo. Deixa eu confirmar, deixa eu confirmar. Ele vai fingir. Agora você vai fingir mais o que eu falei. Aí talvez ele finja porque eu falei que ele não ia fingir mais. Fingiu, querendo. Eu ia fingir, eu ia fingir, daí eu parei mesmo quando você falou e depois eu realmente ia fazer de novo, mano. Eu não, eu desconheço! E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. A Mai disse na live dela pra você revirar o olho. Não, ela tá me zoando hoje. Eu não consigo revirar o olho. Eu não consigo revirar o olho, sabe? De nojo. Ai, 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 eu não consigo, cara. Por quê? Eu tava chorando de rir que eu tô tentando revirar o olho, eu não consigo, mano. Eu não consigo, eu fico mesmo, eu acho. E você é mesmo, cara. Tá muito difícil, mano. Tá, tu, ti, lá, lu, li. Agora a consoante é... Porra, é essa, cara? Ai, 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 ai. É difícil, eu tenho um esforço diferente, mas difícil não é. Porra, mano. Aqui, ó. Eu tava desmaiado no meio da rua, meio morto. Um fantasma entrou em mim. Ele falou, foda-se, meu corpo é meu. Daí eu falei, cara, minha irmã tá no hospital. Daí ele falou, foda-se, vamos salvar tua irmã. Daí eu falei, bora, caralho. Daí a gente foi salvar minha irmã. Chegamos lá, minha irmã foi sequestrada por um espírito, mano. Daí eu falei, cara, que porra é essa? Daí o cara falou, pô, também não sei, mano. Daí eu falei, bora salvar tua irmã que eles vão meter um ritual. Daí eu falei, bora então, mano. É isso, até agora a história do jogo. Ah, o cheiro do jogo. Veja, essa edição tá sensacional, de verdade, mano do céu. A tranquilidade dele, tipo... Tudo certo aqui em Dubai, cara. Bora, 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 bora. Pessoas de bem? Boa. Velho, eu tenho um ódio quando sobe o áudio que eu dou um susto. Diablo! Eu falei que era o Faw e o Alan, mano. Se é um, não teve nada. Não tem nada, mano. Caraca, que porra que isso. Que mentira, também. Caraca, chate, você nunca detalha o dedo no cu, mano? Caraca, padrão, mano. Virou uma bundinha pra vocês e você tome ele, tá ligado? Você não namora, chate. Quando você namorar, certeza que sua namorada vai te dar um dedo no cu, mano. Lógico que vai. Porra, padrão, padrão, mano. Padrão tomar dedo no cu não é não. Eu acho que é padrão Eu amei Olha aí, esses caras ficam rindo É padrão Ah, eu vou correr, foda-se Quero ver quem me para Olha isso daqui A primeira mensagem Dele, já é Hello Alan Já viu o jogo grátis chamado Crossout Já começa assim, né? Já jogou Crossout, Crossout lançou Alan, jogou um novo lançamento Chamado Crossout É Crossout, vai um Crossout não Vai um Crossout não Vai um Crossout aí Não vai de Crossout nunca Vai de Crossout, vai de Crossout Joguei um pouco gratuito, bota Crossout Se jogar Crossout, arruma o Crossout Vai de Crossout, jogou um novo lançamento Chamado Jogar de Crossout, arruma a graça Vai um Crossout, vai um Crossout Não vai de Crossout, não vai de Crossout Não vai de Crossout, não vai de Crossout Vai de Crossout, vai de Crossout Vai de novo lançamento chamado Crossout Tá de graça Vem nesse raio porque o dragão do raio tá perto de mim Nada a ver Cara, talvez seja Calma aí Calma aí que talvez seja, mano E a criança falava, falava, falava Ela falava meu nome em vão Falava Alan, Alan, Alan E eu, calma, calma, calma E ela, Alan, Alan, Alan Vou ficar louco Daí, cara, involuntariamente Minha mão foi para minhas costas Puxou um arco e fecha E disparou um tiro certeiro na cabeça Eu não sabia que tinha azeite Porque eu acabei de comer quesinho com a gente Muito bom, velho Queizinho com a gente O quê? Com a gente Eu acabei de comer queijinho com azeite Com a gente Pô, da red aí, mano Pô, acho que eu vou jogar no controle, né, ou não? Senha Eu jogo no controle Misericórdia O problema é teu Eu cu no meu ouvido Que isso, cara? Que isso? Estrada desboletizou meu vídeo, cara Tá com o meu ouvido Esse pô Tá muito estranho esse Remy Remy, você apertou a música do Harry Potter O Remy subiu no meu mixer Foi o Remy O gato, velho Não é possível Que susto Um gato Potter O gato Potter Eu falei, que f*** é essa Foi o Remy A mesa, mano E apertou Ai, eu adoro aquela música Que gosto, uma merda Ah! eu tô ligado que esse bicho é meu tá ligado não é mano não vou devolver não que devolver o que ai tu cai cara não vai ver não é mataram o nosso amigo maldonado vai vem corre o que que é isso deu uma bundada eu peguei 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 que a mãe foi essa cara chuta talba chuta talba na verdade ele tem que pegar se lascou como é que pega aqui pega o que paulo por lá pulo Y meu Deus um zumbi brincando que pula pula o que ele fez mano ele não fez o que eu acho que ele fez muito alto eu tenho medo de altura ele fez eu quero se jogar a mão botar a mão na bola do Alan vamos a bola na mão do Alan ai velho achei 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 gente parabéns por essa edição ficou sensacional eu amei tipo o Alan ele já é engraçado pelo que eu reagir dele né E aí quando junta com uma edição dessa velho fica muito muito engraçado também muito sujo porque eu deixo o fone basicamente no máximo que tava estourando até acho que eu fico gritando enquanto eu tô reagindo porque ficou muito alto o fone E aí quando o cara estoura o áudio já era né eu tenho aqueles mini infartos em que dói o coração mas assim muito bom quero reagir aos próximos mas só vou reagir se vocês deixarem muito like comentário embaixo aqui embaixo tá beijão enorme demais de coração muita muita luz sayonara e tchau